Beto, eu te amo, gato! Segunda, meu bem! Vai, Beto, desculpa! Gente! Beto não tá me conhecendo. Ele vai me conhecer agora. Vai. Todo mundo é certo. Parararam! Parararam! Pararam! Pararam! Olha, eu fui o Maurú te ver, gato! Eu vou te levar para mim essa semana. Desceu um santo que foi daquele jeito. Muito vaga. Eu vou te ver que eu só calma nesse bolo. Eu vou levar ele para o camarim para depois você comer. Mas eu vou levar ele para esperar porque você não vai comer sozinho, tá? Eu vou comer também. O Dalton gostou muito desse bolo, mas você vai comer. Parabéns. Obrigada. Ah, não sei que você vai comer. Ai, a louca. Vamos aproveitar um pouco. Gente, olha lá. Só canta quem sabe a lenda. Quem sabe só bate a palma. Mas a bela. Quem sabe só bate a palma. E a louca. Que você vai comer. E a louca. E a louca. E a louca. Suzy Ferrari A grande e mais maravilhosa de liberão, Suzy Ferrari Ae, ae, ae Ae, ae Ae, ae 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 Obrigada.